Música Olá, está começando o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras e você vai ver no programa de hoje. Paleteada, o crescimento da Força B na final nacional da modalidade. Vitrine, confira a história e a oferta da cabanha Quaraci de Santa Cruz do Sul. Freio de Ouro, conheça os classificados na etapa do Uruguai. Pelo Mundo, iniciativa dos Cavaleiros da Paz mostra a gastronomia de países visitados. Morfologia, o resultado do passaporte de Cruz Alta. Fique com a gente, o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras de hoje já está no ar. O município de Cruz Alta realizou no último fim de semana a exposição Passaporte para a Morfologia da Expo Inter. Confira os resultados. Música A exposição foi realizada no Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta, com um total de 95 animais em pista, sendo 25 da categoria Incentivo. O nível de animais muito interessante, o empenho de todo mundo, né? Infelizmente o tempo não colaborou, mas faz parte, a gente não tem o que fazer quanto a isso, mas o que a gente pôde fazer, a gente tentou fazer da melhor maneira possível, e tivemos a retribuição de todos os criadores, fazendo um passaporte de altíssimo nível. A avaliação ficou sob a responsabilidade do criador e jurado André Luiz Narciso Rosa. Nas fêmeas, Jamaica da GAP São Pedro, da estância GAP São Pedro de Uruguaiana, ficou com o título de quarta melhor fêmea. Gata Linda do Sol Brilhante, da cabanha Sol Brilhante de Frederico Westphalen, foi a terceira melhor fêmea. A reservada grande campeã foi igualita da Lida Campeira, da cabanha Lida Campeira de Santa Maria. E já Boticaba da GAP São Pedro, outra representante da GAP São Pedro, sagrou-se a grande campeã e melhor exemplar da raça, uma filha de Fantástico de São Pedro, na Bazuca de São Pedro. O nível das fêmeas é maravilhoso, né? A gente vem notando um crescimento desses animais novos, e eu digo que se é um trabalho que a BCC vem fazendo com o conselho técnico, dos técnicos, na indicação dos técnicos, no reforço do trabalho dos técnicos, nas casas, nos proprietários, nas cabanhas, a gente viu aqui potrancas em nível qualitativo e quantitativo. Tenho certeza que ficaram fora como de 10 potrancas para estar bem esteio, e acho que elas estarão em esteio em outros passaportes, até mesmo na prévia. É um nível maravilhoso de fêmeas, o nível dos machos um pouco aquém das fêmeas, mas quatro bons cavalos que representam muito bem o momento atual. Nos machos, o quarto melhor foi Recuerdo do Recanto Crioulo, da Estância Três Cochilhas, de Barra Velha, Santa Catarina. Já Lisco da GAP São Pedro, também da GAP São Pedro de Uruguaiana, sagrou-se terceiro melhor macho. NH Fabuloso, da cabanha Novo Horizonte de Horizontina, foi o reservado grande campeão. E com o título de grande campeão da mostra, Oriental de Los Santos, da cabanha De Los Santos, de Caçapava do Sul, um filho de RZ Revolto Cristal da Carapuça, na Ana Bela De Los Santos. Esse cavalo, para nós, traduz muito o que é a família criolista. Esse cavalo é de propriedade de um afilhado do meu pai e da família dele. Eles botam e criam essa égua quase que todos os anos junto ao nosso cavalo. Então, é uma alegria muito grande eles conseguirem esse passaporte, levando mais uma vez um cavalo da marca deles à grande final da Expo Inter. Então, é uma satisfação imensa. É como se fosse um cavalo nosso e tenho certeza que eles estão em casa muito felizes também. E no fim de semana passado, teve a última classificatória internacional ao freio de ouro 2019, realizada em Montevidéu, no Uruguai. Veja como foi. Disputada na Rural do Prado, em Montevidéu, a classificatória Uruguaia reuniu 22 animais. Depois de quatro dias de disputa, quatro conjuntos garantiram vaga na final de esteio. Nas fêmeas, a campeã foi a Égua Pacífica Tapronta, da cabanha La Pacífica, montada pelo brasileiro Gabriel Marti. O conjunto somou 18,467 pontos e foi o único da categoria a garantir vaga na Expo Inter. Gabriel Marti já havia vencido o bocal de ouro com o desavença dos castanheiros. Entre os machos, os três primeiros colocados ultrapassaram os 18 pontos de média e se classificaram para a final. O atual freio de prata Penharol da Boa Vista, montado por Fabinho Teixeira da Silveira, foi o grande campeão da etapa, com 19,911 pontos. O conjunto assumiu a ponta no domingo, ao ultrapassar Danzarino de La Colina, da Beja Estância S.A., que liderava com o ginete Cláudio Fagundes. Os conjuntos correram juntos na última prova de campo e o cavalo da cabanha Boa Vista de Vacaria confirmou o título com 15,500 de média contra 14,667 do cavalo uruguaio, que havia vencido a etapa em 2018. O freio de bronze foi Deu Oeste do Purunã, da cabanha São Rafael, e montado por Marcelo Moglia, que somou 19,740 pontos. Em 2020, os Cavaleiros da Paz completam 30 anos de estrada. No último fim de semana, o grupo promoveu um evento gastronômico. É o primeiro de uma série para mostrar a culinária nos países já visitados. São quase 30 anos percorrendo 13 países em cinco continentes e levando mensagens de paz no lombo do cavalo. Eu acho que é uma missão muito importante que os Cavaleiros da Paz exerçam num momento que a gente vive, onde se busca tanta paz, tanta harmonia, com o objetivo de refazer caminhos de guerra em nome da paz. Então, em todos os países que nós vamos, somos recebidos pelo governo local, pelas embaixadas, e muitas vezes eles cursam até a leitura e perguntam o que pode fazer, qual é o intercâmbio comercial que isso pode ter e tal. Nós não somos comerciais. Nós viemos aqui dar um abraço simbólico, diminuir as distâncias e abraçar o teu povo. Para trazer um pouco do que encontram em seus destinos, a Confraria dos Cavaleiros da Paz promoveu o evento Culinárias Pelo Mundo, na zona sul de Porto Alegre. Um encontro de amizade, diferentes culturas e muito sabor. Então, hoje, proporcionar a todos esses amigos, que sempre nos perguntam, querem saber das nossas atividades, hoje estamos dando uma prova aqui com a culinária sul-africana, mexicana, essa aí tem uma abóia campeira e tem uma sobremesa equatoriana. O Culinárias Pelo Mundo traz a gastronomia de dois países já visitados e a sobremesa do próximo destino. Que foi a cavalgada que nós fizemos em 2013, em homenagem a Nelson Mandela. Outro país é o México, que cavalgamos lá em 2016, fizemos o caminho da Revolução Mexicana. E a culinária termina com a sobremesa, que é o próximo destino, a sobremesa equatoriana. É preparada pelo nosso parceiro Leandro Ross, destino da nossa próxima cavalgada, em comemoração aos 30 anos dos Cavaleiros da Paz. Nós vamos estar fazendo o intercâmbio cultural com os Chagras, que são os gaúchos dos Andes. Apresentar um pouco para a sociedade daquilo que nós vivemos mundo afora. Assim, gigantesco intercâmbio cultural que a gente faz, a pata de cavalo, levando sempre a nossa cultura, a nossa poesia, a nossa música, nossas roupas. E a ideia é criar essa confraternização. Trouxemos para cá, porque sempre as maiores trocas de experiência acontecem ao redor de um fogo de chão, como é o costume nosso aqui no Rio Grande do Sul. Não é diferente lá fora. Para preparar o prato da África do Sul, o convidado foi o chefe Fabrício Goulart, especializado em culinária exótica. Então o prato é um peito de búfalo assado, como tem lá na África do Sul. A gente trouxe um pocheco de cordeiro, que é um cozido com cordeiro e legumes, batata doce, e um mingau de milho, que é a famosa polenta de milho. Tive que estudar um pouquinho, trazer um pouco das questões de raízes e cultura para aplicar nos pratos. Já a comida mexicana teve como base a tortilha de milho, o famoso nacho. O milho é algo sagrado, é mais do que comida para o mexicano. Então com a tortilha de milho a gente faz os nachos. Esses nachos a gente come com um pouquinho de frijol, que é o feijão mexicano, ou o chili beans, que é o guisadinho com um pouquinho de pimenta. Acompanhando isso, a gente tem a geleia de pimenta, que é fraquinha, e a pimenta maneira, que é a forte para os fortes. E um pouquinho de sour cream, nata, limão e sal, que se come também lá. Então ficou um prato bem prático, bem funcional, bem para esse evento aqui. A sobremesa é inspirada em ingredientes típicos do Equador. O próximo destino dos Cavaleiros da Paz. Descobrimos que lá no Equador o milho é muito presente, a banana, né? E esses ingredientes foram aqueles que nos motivaram, assim, nos deram ideias para montar a sobremesa. Então temos essa sobremesa, que é um sorvete de milho, com doce de banana, né? Junto a gente vai ter uma calda de coco, que também é um ingrediente que não é de lá, mas tem muito lá. O Cavalo Curiolo Sem Fronteiras faz um rápido intervalo agora, mas volta em seguida. Não saia daí. Já estamos de volta com o Cavalo Curiolo Sem Fronteiras e o município de Lavras do Sul sediou no último fim de semana a final nacional da palheteada na Força B. A categoria abre porta para a participação de novos competidores na modalidade. A Força B da palheteada viveu uma temporada histórica. Além da evolução técnica apresentada pelos competidores, a categoria registrou um número recorde de credenciadoras. Foram 82 seletivas disputadas em cinco estados. A final da Força B foi um nível top para mim e acho que todos os anos ela vem crescendo e acho que agora está no ponto que a gente queria. as pessoas se influenciando para conseguir chegar na A e ser um competidor de um nível que nem esses que a gente viu hoje aqui nessa final da Força A. A Força B foi criada para permitir a participação de novos competidores. Entre as duplas, muitas têm relação familiar. Montando duas éguas coloradas, pai e filho trouxeram de casa o amor pelo cavalo crioulo e a parceria necessária para correr a prova. Leandro, primeira vez correndo com o filhote, hein? É, realmente, esse é o primeiro ciclo que a gente está correndo a final. O ano passado nós corremos as classificatórias, mas não participamos da final. E esse ano, pela primeira vez, nós estamos com a final. No final, quando iniciamos três duplas para a final, resolvimos trazer apenas uma dupla, essas duas éguas coloradas. No Freio Jovem ele está também? No Freio Jovem também, o Arthur ganhou a classificatória agora em Stay, na última classificatória que ele teve, e está se preparando para a final do Freio Jovem também. E aí, Arthur, como é que é correr com o pai? Ah, é bem legal, aí ganhou uma aprendizada a mais e estamos na luta aí para ganhar alguma coisa. Moradores de Lavras do Sul, Guilherme e Natasha Bascal reuniram toda a família na pista. Enquanto o casal corria boi, o filho Chico, de apenas seis anos, ajudava a equipe da campeira. Eu sempre, os credenciadores, acabavam não indo para a final por um motivo ou outro, ou as éguas já estavam classificadas na A, e aí não corria a final, mas é a primeira vez agora. E como é que é correr com o marido em casal? Ah, é legal pela questão da família, né? O nosso filho está sempre junto na pista, ajudando na campeireada, mas é difícil. É um compromisso grande, assim, mas é jovem. E o filhote está ali na pista, ajudando. Está, está ali na campeira. Dá orgulho, hein? Muito. Seis anos já está aí em função. E tem uma equitação bárbara, hein? Graças a Deus, né? Tem aqui para puxar. O que é que tu precisa fazer aí? Eu... Aqui eu só levo os pés para lá e espero. É difícil ou não? Não. Já está acostumado? Já. Gosta do que faz? Sim. Futuramente, o que é que tu pretende fazer? Quer correr à prova também? Sim. É? Qual é o que tu mais gosta? É paleteado? É freio? O que é que tu mais gosta com o cavalo? Freio. É? Quer ser ginete? Sim. E ver o pai e a mãe correndo junto, o que é que tu acha? Muito legal. Entre as duplas, apenas uma foi formada exclusivamente por mulheres. Bruna Fagundes e Carolina Zagonel. Bruna tem apenas 14 anos de idade. Ah, é uma maravilha, né? Sendo no meio de tantos homens, sendo eu e a Carol correndo as únicas mulheres, né? Representando bem. Sim, representando com certeza, não tenho o que dizer, né? E aí, como é que está sendo? E ela é nova ainda, né? Exatamente. É o primeiro ciclo da Bruna, né? No ciclo da paleteada. E eu me sinto muito honrada em poder correr com ela, né? Porque o Claudio, a Andressa e ela chegaram à cabanha agora, vai fazer um ano. E ela sempre queria correr boi. O Claudio sempre dizia, Bruna, gosta de correr boi. Ela não quer nem correr aspirante porque não tem a paleteada com o boi, só tem a virtual, né? E eu disse, não, vamos fazer então. Vamos fazer uma dupla na B. E a gente credenciou e hoje estamos aqui, correndo a final. Enquanto as duplas pediam porta na saída do brete, o mate ajudava a espantar o frio de 8 graus no parque do Sindicato Rural. Teve gente que preferiu trocar o conforto da arquibancada por um lugar mais perto da pista. Aqui mais próximo, né? Cuidando a saída do boi, vendo qual será o momento certo da tirada do gado. Acho que é isso. Cada um escolhe o seu, mas a gente prefere ficar aqui, sempre. Na Força B, as duplas precisam capturar o boi e o conduzir entre três porteiras representadas por fardos. A primeira com 10 metros de largura, 30 metros da boca do brete. A segunda com 8 metros de largura, a 70 metros da largada. E a terceira, medindo 6 metros de largura, a 110 metros do tubo. Em Lavras do Sul, as 48 melhores duplas do ciclo iniciaram a disputa pelo título de 2019 e por duas vagas na final da Força A durante a Expo Inter. Depois da chuva e do frio de sexta e sábado, 24 duplas se classificaram para a final de domingo. Uma disputa acirrada, onde prevaleceu o instinto vaqueiro do cavalo crioulo e o talento dos jinetes, que não pouparam a garganta na condução da boiada. Com 67 pontos, a dupla formada por Diogo Ferreira, montando Guapa do Macanudo e Jardel Vargas, com Dom Carlos do Macanudo, ficaram com a segunda colocação e asseguraram uma das vagas entre os finalistas da Força A. E os grandes campeões de 2019 foram Felipe Zanin e Matheus Poli, com as éguas JL Hermosa e Gata Del Rey. A dupla somou 69,88 pontos. Os conjuntos mostraram sintonia, apesar do pouco entrosamento. Foi o primeiro ciclo que correram juntos. E o que mais chamou a atenção é que até o início da temporada, Matheus não sabia nem montar a cavalo. Uma conquista que jamais será esquecida. A gente formou esse ano a dupla, e aí a gente conseguiu credenciar, e aí viemos aqui para a final e deu sorte de nós ganhar. Sorte e competência também. É, um pouco, mas é mais a sorte. E a gente treina de vez em quando, tudo ajuda um pouco. Tá certo, parabéns aí. Como é que é o primeiro ciclo e já uma conquista? Pois é, comecei a montar cavalo esse ano, né? Fui bem assessorado pelo meu parceiro Felipe, indicou um animal bom para mim, nós competimos e eu, graças a Deus, tudo certo. Já estamos de volta e agora chegou a hora do quadro Vitrine. E hoje nós viemos até Santa Cruz do Sul, na sede da Cabanha Quaraci, que neste sábado realiza o seu primeiro leilão a partir das 9 horas da noite no Tatersal de Negócios do Cavalo Crioulo em Esteio, com transmissão ao vivo, claro, do Canal Rural. A gente bate um papo agora com os proprietários da Cabanha Quaraci, a Rosali e também o Robert. A história de vocês com a raça crioula começa há 15 anos, de uma forma meio despretensiosa. Eu queria que a dona Rosali conversasse conosco e que contasse um pouquinho dessa história. Meu filho apareceu um dia e falou, mãe, eu comprei dois cavalos crioulos. Eu falei, filho, mas onde nós vamos colocar esses cavalos crioulos? Onde nós moramos é só morro, é bastante acidentado o terreno? Aí, bom, tudo bem, espero que eu vou procurar terra. E rapidamente eu consegui essa área aqui e aí começamos daí. Ou seja, não tinha nem espaço para os cavalos? Não, não tinha nada, só tinha uma casa, uma casa velha de madeira e foi assim. Mas aí meu marido não tinha tempo para entrar nessa nossa, na minha empreitada, porque ele tinha serviço, tinha empresa, que ele era presidente de tudo isso aí. E agora que ele se aposentou, aí deu certo, porque ele é bastante minucioso, né? Estuda o sangue até na tataravó do bicho, né? E nós não, eu não, eu sou desligada. Então ele tomou a direção e realmente eu acho que está perfeito, tudo que ele faz é perfeito. E a criação foi ganhando força ao longo desses anos, mas de forma mais intensa a partir de 2013, quando vocês passaram a fazer grandes investimentos. É isso, Robert? Sim, no início eu não entendi muito, porque nunca havia lidado antes com o cavalo crioulo. Acho que comecei a ficar bastante apassionado em 2013 e aí aumentou o nosso investimento anual, que continua até hoje em dia. Tentando efetivamente criar uma cabanha de nome e respeito dentro do mundo crioulista. Adquiriram aí cotas de importantes cavalos, cavalos dos mais cobiçados, reprodutores da atualidade. A última, Estela, foi até a semana passada, quando o José Antônio Anzanello aí compramos 10% do J.A. Mate Amargo. Também adquirimos antes da cabanha Malki, 12% do Malki Sedutor, também temos 12% do Ganadeiro Harmonia e 6% da Quistói Santa Jovita e também do RZ Sanguinário. Então, aí com esta, formamos do lado da genética dos machos, uma cabanha de ponta. Agora, as éguas é mais difícil, é mais demorada. Fizemos várias aquisições excelentes. Compramos a firmeza 1211 do Balanqueiro. Mãe do 1569. Também compramos a baliza 3 na liquidação do Itapuroró, que era a terceira melhor colocada no esteio, na morfologia. E também outras éguas excelentes. Ele é um estudioso, inclusive, né? É, realmente é. Sobre as linhagens, tudo, ele é muito cuidadoso. Exatamente. A gente vê toda essa consistência genética na manada de vocês e agora, abrindo mão dessa consistência genética que vocês foram adquirindo e trabalhando ao longo desses anos. Sim. Sim. O leilão vai ver sábado à noite e tem no site do Trajano uma genética difícil de encontrar hoje em dia. E o que o comprador que vai ter acesso a esses lotes vai encontrar no remate? Vai encontrar muitos produtos do Ganadeiro da Harmonia, do Sedutor, um ou outro, inclusive, do que falamos, da firmeza, aqui com o jogo de osso. Tem também muito do Alto Astral, de Santa Evigias. Então, acho que tem uma genética e também aqui estou em Santa Jovita. Também um ou outro deu um ex-campeão em Palermo, o maniador carnavalito da Argentina. Então, acho que é uma genética diversificada que dá muitas opções para diversos compradores. E também muitos animais extremamente funcional e dócil. Porque aqui na cabanha, o cavalo aqui é tratado com o máximo de respeito e calma. E esperamos que os compradores fiquem bem contentes e felizes com o que eles adquirem neste leilão sábado. Ok. Lembrando, então, que às 9 horas da noite, diretamente do Tatersal de Negócios do Cavalo Crioulo em Esteio, no Rio Grande do Sul, durante a classificatória aberta ali de Esteio, você vai acompanhar, então, ao vivo pelo Canal Rural, o remate da cabanha Quaracim. Um convite final para o pessoal que vai estar nos acompanhando de casa? Ok. Por gentileza, nos assistam, então. E não vão se arrepender. Os animais são lindos e vale a pena. Esperamos a todos, né? Esperamos a todos. E agora seguimos falando do fim de semana em Lavras do Sul, que teve música presente no evento. O cavalo crioulo sempre esteve presente nas mais diferentes manifestações artísticas. E aqui mesmo, no programa, a raça já foi apresentada na escultura, na pintura, no desenho, na poesia e, claro, também na música. E aqui em Lavras do Sul, durante um dos maiores eventos da pecuária nacional, nós encontramos o Quarteto Coração de Potro. Hoje, um dos conjuntos nativistas mais importantes da atualidade. E para contar um pouco da história do grupo e também da influência do cavalo crioulo em suas músicas, está aqui ao meu lado o Ricardo Berga. Bom, Ricardo, tudo bem? Quantos anos de estrada e a importância do cavalo crioulo em suas músicas? Bom, tudo certo. São mais de 10 anos de estrada, aí, completando quase 12 anos. O cavalo sempre esteve presente, né? E nos influenciou muito e nos ajudou muito. Está até no nome, né? Do conjunto. Está até no nome do conjunto, né? Coração de Potro, essa sagana, essa força. E, bueno, a gente começou lá em Lages, né? Mas Santa Catarina. Santa Catarina, isso. Onde o cavalo crioulo também é muito forte, né? E a gente começou nessa pecada da canção nativa, né? Um festival, uma festa que marcou a época. Isso, até hoje. Antes a festa da tradição, agora a festa nacional do pinhão. E essa pecada continua lá forcejando, né? Cantando o cavalo. E a gente fica feliz em poder participar e cantar o cavalo. Faz parte da nossa vida também. Apoiadores, cabanhas. A gente faz muitos shows em núcleos de criadores de cavalo crioulo. Eu ia perguntar, vocês estão sempre presentes em festas de núcleo? Já encontrei vocês lá na Cabanha São Rafael, em remates. Sim, sim. Onde nos chamam a gente está, mas com certeza eventos do cavalo crioulo, a gente sempre está presente, a maioria deles, graças a Deus. E a gente gosta muito de estar presente. O pessoal gosta também que a gente esteja presente, porque a gente canta o cavalo, canta a cultura. E a gente está muito feliz com a caminhada aí que a gente vem tendo. Quantos discos já, Berga? A gente tem três discos gravados, né? O primeiro Tempo Adentro, Campo Afora, que até a capa tem ali o Hermoso, tem Bicharada lá da Maior. O segundo disco Pra Onde Vou e De Onde Venho. E o terceiro disco, o último disco Meu Tempo, Meu Canto. E agora também mais projetos vindo aí, Alfredo Ziguitarras, que a gente gravou com o Luiz Marenco, com o Pepe Guerra, com o Oscar Macita. Mas assim, sempre cantando o cavalo. O cavalo sempre está presente na nossa vida. E ainda com o público que gosta, que cria, que vive o cavalo, nos escutando e gostando. Então, pra gente... Bah, eu me arrepio de falar... Não tem preço. Não, não tem preço. É muito gratificante. Bom, Berga, a gente vai encerrando a nossa participação no Cavalo Crioulo Sem Fronteiras de hoje. Claro, com música. O que vocês vão trazer pra gente hoje no programa? Bom, a gente vai trazer a Quatro Pilha por diante, uma letra do Rogério Vigagrã, um homem velho do lombo do cavalo também. E melodia do Kiko. Vamos estar apresentando aí pra vocês. Espero que gostem. Quarteto Coração de Potro, no Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. Minha tropilha, meu mundo, não vivo, não sou liberta. Se eu não andar nestes fundos, onde ver tudo escomperta, eu somente tenho pena depois de cada golpeada. Vou colocar teu rosto morena com as minhas mãos carrejadas. Sou domador, não por fala, mas por gostar deste ofício. Gostei o de corda e gana, deixo sem bala e sem vício. Porém, nem tudo se guarda e a mala suerte consome. Quando o destino é embulsado, há algo mais pouco que o homem. Quando o destino é embulsado, há algo mais pouco que o homem. Algo mais pouco que o homem. Algo mais pouco que o homem. O programa de hoje termina aqui, mas seguimos juntos durante toda a semana nas redes sociais, no site do Freio de Ouro e também no YouTube do Canal Rural, onde o programa vai estar disponível em seguidinha. Te esperamos também neste domingo, a partir das 8h25 da manhã, com as emoções da final da classificatória aberta de esteio no Rio Grande do Sul. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.